O verdadeiro poder da teia do Homem-Aranha em suas mãos, escolha suas fichas de batalha, lance a teia grudenta, ela gruda nas fichas e você recolhe as fichas em suas mãos, colecione todas as 36 surpreendentes fichas de batalha, existem 12 diferentes teias para serem encontradas, o eletrizante jogo, ataque da teia do Homem-Aranha, um produto Toy Plus.